Música Fala Oi Peraí Bom galera, sejam bem vindos a mais um vídeo E eu esses dias vi que os gringos estão todos fazendo uma nova coisa Que é ponte sem usar o shift Eles são muito loucos da cabeça Mas hoje estamos aqui para fazer Ou tentar pelo menos Tô aqui com a inscrita deliciosa para nos tentar dominar esse tipo de ponte Então pelo que eu vi os malucos só chegar aqui muito louco E não fazem nada disso que acabaram de ver Porque é a minha primeira tentativa E esse kit de ruchador aqui vem com velocidade 3 Meu Deus, rápido demais Ah véi, ó master, não véi Ah não master Ah véi, como assim, aí você morre e não deixa eu fazer minha ponte Ah master, ô vacila isso aí véi Quero nem saber kkk E outra coisa, vou deixar o vídeo do gringo que vi fazendo essa ponte na descrição Para quem quiser dar lá uma passada Até porque apareço lá morrendo igual pedaço de bosta Mas é isso aí Vamos agora tentar com o kit do bicom do nerd para ver se já consigo Não consigo não Ah não, ô deixa eu fazer Deixa eu tentar master, por favor, por favor Oh, ah, morri E depois pergunta porque eu fico puxando sem perguntar de nada, né? Olha sua bundinha sexy mano master Todos já sabem que você gosta dela, né? Ou, deixa eu fazer minha ponte Por favor, deixa eu brilhar no vídeo Eita, foi quase dessa vez Deixa eu tentar Uma coisa é verdade gente, não dá para negar Quando você vê os malucos no vídeo fazendo tudo muito louco Parece que é tudo fácil E até que a sua avó sem óculos consegue fazer Mas aí na hora de você tentar Você acaba percebendo que isso é praticamente impossível E que nunca vai conseguir copiar os malucos Nossa mano, que vacilo Eu não consigo fazer nenhum primeiro Uh véi, como assim? Vamos tentar fazer a ponte sem shift O desafio mais difícil da humanidade do Skymin Hacks Tá, peguei esse pide aqui, né? Gente, isso aqui é muito mais difícil do que parece sério Os gringos só aparecem lá fazendo sem explicar nada de nada E é isso aí Mas como eu não desisto Vou tentar até não dar mais É só você conseguir fazer a primeira Que todas as outras vão Ser brincadeira de criança Foi aquele quase quase Sabe aquele quase quase? Então foi quase, entendeu? O que eu fiz Mas enfim, vai Foi quase sem eu Não sei como eles fazem para não cair Nossa, quando eu, quando Não, não, não Quando eu não como, velho Aí fico com fome Eu fico falando umas coisas nada a ver Tá ligado? Daí tipo Resumindo Mais uns dias e ela vai acabando Virando uma gorda fedida Para depois ela acabar casando com o gordo Fedido do biel E criar o bebê baleia da vida Gente, isso aqui é muito fácil sim Só preciso descobrir como os malucos fazem Até lá vou só morrendo mesmo Poxa Ah, você tá usando foguetinho, pilantra Essa coisa nem me ajuda em nada mesmo Qual o problema? Vai Ah, isso é fácil, velho Ó Vou ser sincero Não faço a mínima de como eu fiz agora KKK Vamos tentar de novo Ó Morri Já estou indo para o bom caminho Ainda não estou dominando isso Mas tá quase, gente Vamos, gente Agora eu consigo Tenho a certeza Não consigo nada, não Só vão esquecendo o que eu falei Não Nossa, véi Que droga Isso é muito difícil, véi A véi Eu não acredito Que não consigo fazer essa coisa mesmo Vai, massa Você faz sua merda Da sua ponte aí, ó Que você não consegue nem fazer Pesadão É, gente Depois dessa dudes Já ficou do lado da vida Comigo e já saiu do jogo Para ir Encher o cu de cheetos E agora eu vou ter que ir Treinando essa coisa aqui sozinho Resumo Sou um bosta Uma hora depois Gente, finalmente Depois de meia hora de morrer Igual pedaço de bosta Consegui descobrir Como que essa coisa de ponte funciona E acho que já apanhei o jeito O segredo é você não ficar Quebrando o dedo na tecla De andar pra frente e mais nada É você fazendo umas paragens aos poucos Também para não cair Pelo menos agora estou conseguindo Melhor fazer isso KKK Voltei Calma Precisa morrer em vídeo não Vamos agora zoar ela morrendo Enquanto eu já domino essa coisa Rapaz Nossa mano macho Você conseguiu fazer Mas é claro Melhor vídeo que você poderia Ter me chamado pra gravar Agora eu tô top Não, bora, bora, bora Agora eu tô eletriquizado Não, pera Agora eu tô louca Agora eu tô louca Bora, 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 bora Nossa, agora eu tô Agora eu vou conseguir fazer outras Essas pontes deliciosas Ó como eu sou top Mano massa Eu vou fazer uma bem difícil aqui Ó Esse mapa não vai dar pra ruxar Pra as ilhas não KKK Ela já começou morrendo mesmo E eu já aqui já dominei fazer isso E já ninguém me para mais Como eu já falei Aqui só dar umas pausas Enquanto vocês fazem a ponte E isso é a coisa mais fácil do mundo Depois de pegar o jeito Ruxando pro meio fácil É, é, eu sou muito noob Meu Deus Eu sou muito noob Mas ok É, tá bom Você conseguiu fazer mano massa? Mas é claro Eita gente Acabei aqui achando dos P4 muito loucos Agora sim que ninguém me para Pena que eu não vou ter ninguém Para me ajudar nas tretas Mas né Mato tudo sozinho Mesmo e desliguei a porra do cabo da internet Sem querer Ai que burro Dá zero pra ele É gente Tava tão feliz de conseguir fazer essas pontes Que chutei o cabo da internet lá pra casa do Dakota E quase que quebrei essa coisa também Mas né Já voltei aqui muito louco E esse cara não ruxa mais rápido que eu não Esse aí só veio e já foi na hora para ir conhecer o Void E eu meio que estou ferrado Porque não consigo voltar rápido pra minha ilha E tem um maluco com armadura vindo na minha direção É gente Na real se for para pensar bem Pelo menos podia tentar derrubar ele Em vez de fazer essas nubices Seguinte galera Hoje o vídeo foi meio que tentando aprender essa ponte E agora que meio que domino Depois faço um vídeo Quebrando as bundas de todo mundo Os outros que forem gravar Disso já devem só gravar depois de treinar muito E inventar que conseguiram da primeira KKK Mas aqui eu mostro as minhas nubices mesmo E é isso aí O vídeo está ficando por aqui Se gostaram já vão deixando o like Inscreva-se no canal e só mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme